Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje para vocês um vídeo de falar um pouco sobre Monster Hunter Now e a falta de informações do game. Para quem está por fora, Monster Hunter Now é um jogo mobile de Monster Hunter na pegada de Pokémon GO, que foi anunciado no mês passado e tem um lançamento previsto para setembro. Algumas betas fechadas já foram feitas do game, porém até o momento nem a Capcom nem a Leantic se pronunciaram mais sobre esse Monster Hunter. Nem mesmo os criadores de conteúdo falaram mais nada sobre esse game. O jogo está literalmente no limbo. Mas e aí, o que dá para dizer sobre o jogo? Bom, semana passada a conta oficial de Monster Hunter Now no Twitter falou sobre uma nova beta fechada, que vai rolar no mês que vem somente para quem tem celular com Android. E quem quiser participar pode se inscrever pelo site oficial do game. Sobre a falta de informações do lado dos criadores de conteúdo é até simples de explicar. Variante que proibiu qualquer divulgação sobre essas betas. Ou seja, quem recebeu o game não pode falar absolutamente nada do que viu e jogou no jogo. Do contrário, pode acarretar em processo, vendo que para participar da beta você concorda com os termos da Leantic e é bem explícito ali que não pode ser divulgado nada do jogo. Dessa forma, não é que o pessoal que cria conteúdo não jogou, e sim que não pode falar sobre o jogo ainda. Mas mesmo assim, é estranho a própria Leantic não ir fomentando nada sobre o game nos canais dela. Tanto no YouTube quanto no Twitter existem pouquíssimas informações sobre o game. E basicamente tudo se resume a essas datas de betas e afins. O motivo de tanto mistério eu não sei dizer. Porém, vejamos e convenhamos que o anúncio deste game não foi lá o mais bem recebido pela comunidade de Monserrat. Então, talvez eles estejam focando em otimizar o jogo para poder anunciar ele propriamente em algum momento até setembro. E lembrando que em setembro agora temos a Tokyo Game Show, e lá a Capcom já falou que teremos novidades sobre a franquia Monster Hunter como um todo. Logo, eles podem estar deixando para mostrar mais do game ali, que é para fazer aquele pacotão de novidades de Monster Hunter. Jogo mobile, Monster Hunter 6, jogo remake, coletânea, nova animação, segundo filme... Tá, esse último aí ninguém quer. Ninguém quer segundo filme de Monster Hunter. Mas enfim, pacotão de coisas em Monster Hunter em setembro. E Monster Hunter now ainda vive. Só que o mistério sobre o jogo acaba deixando os fãs da franquia com o pé atrás do que qualquer outra coisa. A parte sobre os criadores de conteúdo não poder falar explicitamente de suas experiências com a beta é até entendível e tals. Porém, se eles acreditam que o game é bom, por que não divulgaram novas imagens ou até trechos de gameplay em seus canais oficiais? Com mais ou menos três meses na janela de lançamento do game, não é possível que eles não tenham nada mais palpável para mostrar, né? Afinal, esse tempo seria só para corrigir algumas inconsistências no game, bugs e afins. O jogo como um todo já deve estar pronto nessa altura. De qualquer modo, é isso que temos de informação. Ou melhor, não temos informação nenhuma. Além, é claro, das datas da nova beta e do possível lançamento em setembro. Agora eu queria saber de vocês. O que vocês acham desse Pokémon GO de Monster Hunter? Vão se inscrever para a nova beta? Acham que o jogo vai vingar para a galera mobile? Deixe a pena de vocês nos comentários. E deixe também aquele like maroto para fortalecer o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para ter acesso a todo o conteúdo de Monster Hunter aqui no canal e ficar por dentro de todas as novidades assim que elas forem disponibilizadas. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! E aí E aí E aí Tchau, tchau.